Boa tarde, olá a todos. Nessa parte nós vamos falar sobre escrito nas estrelas. Então essa aqui é uma representação do nosso planeta Terra, onde você pode ver as estrelas, também estão sendo representadas ao redor do planeta. Quero que vocês imaginem que vocês estão comigo no Polo Norte, onde está essa linha branca. No Polo Norte essa linha branca vai atravessar um paralelo aqui, onde você vai encontrar a estrela Polaris. Imagine então que você está olhando para a estrela Polaris e você começa a filmar e deixa 24 horas passando a filmagem. Você vai ter uma imagem parecida com essa do céu, onde você tem a Polaris no meio, certo? E todas as estrelas giram ao redor. Normal, certo? Até aí tudo bem. O problema é que esse fenômeno pode ser encontrado em qualquer lugar do planeta. Aqui onde a gente pode nos ver na Inglaterra, só tem alguns graus de distorção na Polaris, então ela tem o seu próprio circulozinho pequenininho, mas você pode ver que todos giram ao redor dela. Esse fenômeno pode ser observado em qualquer lugar que você for do planeta. Até na Antártica, na Argentina, no Chile, no Brasil, na África, na Ásia, na Austrália, em todos os lugares. Então, vamos ver o que a NASA fala. Ela diz que Polaris está a 2 quadrilhões de milhas de distância. A Terra está orbitando o Sol a 67 mil milhas por hora, girando nos braços da galáxia Milky, em uma velocidade de 500 mil milhas por hora, indo no universo a 670 milhões de milhas por hora. Então, você pode reparar que a Terra está girando muito no sistema solar, certo? Acontece que, imagina que você está aqui, nesse pedaço do planeta. Quando a Terra gira, você não deveria estar vendo a Polaris, correto? Você deveria estar vendo esse sistema de estrelas e passando por todos eles de um formato totalmente diferente do que a gente viu aqui. A Estrela Polaris era tão importante que ela sempre foi utilizada na matériação. Ela é a famosa Estrela do Norte. Não importa onde você esteja, se você olhar para Polaris, é a estrela mais brilhante do céu, você pode se guiar para o Norte. Então, desde a Antiguidade, a gente utiliza essa estrela. Acontece que a única maneira de você olhar para Polaris e ela ter o padrão do céu da mesma maneira em todos os lugares do mundo, é que o mundo inteiro é o Polo Norte. Concordam? Aqui está o Polo Norte. E não importa em que lugar do mundo você esteja, você vai continuar vendo a Polaris e ela vai estar sempre sendo circulada por outras estrelas. Então, nesse vídeo, a gente falou sobre a Polaris e seu enigma, como é possível que os padrões das estrelas sejam esse que a gente observa, sendo que a NASA diz totalmente o contrário. Obrigado a todos. Quem não gostou, compartilha para quem você não gosta. Quem gostou, compartilha para quem você gosta. Obrigado. Até o próximo vídeo.